O Hélito, lá de São Martins, viu? Vai direto, né? Não posso, agora é churrasquinho de alface. Ah, muito bem, comida saudável, alimentação saudável. Ó, Meire, ó, um beijo pra você, um ótimo final de semana pra você e pra você também, telespectador, segunda, seis da tarde a gente vai se encontrar, viu, Meire? Beijo pra você. Oxe, se embora, meu amigo, beijo grande, bom fim de semana, André, e agora é com a gente, boa noite pra você. Hoje é o dia estadual de combate ao feminicídio. Um crime que ameaça muitas famílias. Entre janeiro e fevereiro deste ano, 11 mulheres foram assassinadas aqui em Pernambuco pelo fato de serem mulheres. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social. Além das mortes, existem os casos de agressão, assédio, importunação, entre outros, né? O que você vai ver agora envolve a suspeita contra um profissional do Hospital da Polícia Militar. Ele é suspeito de assediar uma paciente durante uma consulta. E a vítima denunciou o médico. Ainda é difícil falar sobre o que aconteceu. Vanessa Rafaela tem 25 anos. Conta que na última quinta-feira procurou um ortopedista do Hospital da Polícia Militar para uma consulta e que foi importunada sexualmente por ele. Vem para perto de mim, sinto aqui no meu colo o tempo todo, sinto aqui no meu colo e me elogiando o tempo todo, elogiando você é muito bonita, perguntando se meu marido não sentia ciúmes de mim. Até então eu falei, não, por que ele vai sentir ciúmes de mim se eu não dou motivos para ele ter ciúmes de mim? E até questionei a ele, você sente ciúmes da sua esposa? Aí ele fez assim, afirmando que sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu pergunto a ele, você me aguentaria nas suas costas? Eu fiquei em choque, porque... fiquei em choque. A ficha não caiu não, a ficha veio cair quando eu saí de lá. A dona de casa divulgou o caso em uma rede social. Depois disso, recebeu mensagens de pelo menos cinco mulheres, dizendo que também foram vítimas do mesmo médico. O que é que essas mulheres te disseram, Vanessa? Que sofreram assédio também. Que por sinal, muitas estão com medo. Mulheres, não fiquem com medo, porque isso não pode ficar assim, não. Não pode. Esse monstro, não vou dizer nem médico, nem homem, porque isso é um monstro. Não pode ficar assim, não. Não pode de jeito nenhum. Qual foi o momento que você decidiu, ó, não dá mais, eu vou sair daqui? Quando ele terminou de cortar a talha, ele começou a me alisar. Aí, início, eu saí, voltei para a recepção. A recepção da emergência. Falei o que tinha acontecido comigo, com uma amiga minha. E me colocaram numa salinha. E o tumulto já começou a fazer tumulto, tumulto, tumulto. E para não gerar mais tumulto ainda, me colocaram dentro de uma salinha. E perguntaram o que aconteceu. Lá no hospital, você chegou a falar com alguém da ouvidoria, passar essa denúncia de antes? Já. Sim, sim. Eles mesmos resolveram tudo lá. Até me levar para a DP. Após sair da sala do médico, a polícia militar foi acionada. E o caso foi levado para a central de flagrantes da capital. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. E eu vou até o fim, viu? Eu vou até o fim. Tem que ir até o fim mesmo. Ali, nota, a polícia civil de Pernambuco informou que está investigando. E a polícia militar afirmou que instaurou um processo administrativo para investigar as circunstâncias do fato. Nós procuramos também o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. O Conselho disse que, até o momento, nenhuma denúncia sobre esse caso chegou até o CREMEP. Agora, os casos de violência contra a mulher refletem uma situação grave que fez com que representantes da Secretaria Estadual da Mulher fossem às ruas hoje para distribuir folhetos e orientação às pessoas. A ação aconteceu em lojas do centro do Recife, perto do mercado de São José, em locais de muito movimento. E, de acordo com a Secretaria, claro, né, gente? É preciso divulgar cada vez mais as informações sobre como as vítimas podem buscar ajuda e se proteger dos agressores. A Secretaria da Mulher, Mariana Melo, reforça que é preciso denunciar, buscar ajuda logo nos primeiros sinais de violência. A gente está vendo agora as imagens da ação que foi feita hoje no centro da cidade, divulgando informações sobre como as mulheres e os homens também podem se ajudar para evitar que a violência doméstica, que a violência contra as mulheres se multiplique cada vez mais. Vamos ouvir a Secretaria. Hoje, 5 de abril, é o dia estadual de combate ao feminicídio. O governo de Pernambuco está empenhado em enfrentar a violência de gênero. Por isso, a equipe da Secretaria da Mulher esteve hoje no centro do Recife, entregando materiais de campanha informativa para as mulheres, tanto falando sobre os tipos de violência, como também quais são os equipamentos e os canais de atendimento às mulheres que estiverem vivendo situações de violência. Reforçamos que, em caso de violência, isso é um crime e a mulher precisa denunciar no 190. Também temos a ouvidoria, que funciona aqui na Secretaria da Mulher, pelo número 0800-281-8187. O presidente Lula e o prefeito do Recife, João Campos, assinaram hoje uma ordem de serviço para obras de contenção de barreiras em 13 bairros. Cerca de 40 milhões de reais deverão ser investidos. A assinatura da ordem de serviço foi um convênio firmado entre o governo federal e a Prefeitura do Recife. Com isso, haverá um investimento de 40 milhões de reais, que serão utilizados em 18 obras de proteção de encostas, como construções de muros de arrimo, muretas de proteção, drenagem, escadaria e pavimentação. A expectativa é que um novo convênio de 12 milhões de reais seja assinado nos próximos dias, somando-se 52 milhões de reais para que as obras sejam executadas. Se a gente conseguir projetar e a gente antecipar, a gente não esperar chuva, a gente não esperar coisas acontecerem para a desgraça tomar conta da nossa vida, a gente vai evitar que muita gente morra. A gente não está fazendo um favor a ninguém, a gente está apenas devolvendo para a população mais necessitada aquilo que a gente tem a obrigação de fazer. Hoje é um dia que eu considero um marco de como se deve tratar ou não a política pública de prevenção a desastres, que é uma coisa que tem ceifado tantas vidas e quando não ceifa vidas, acaba destruindo histórias, tudo aquilo que as pessoas construíram. Prevenção é prioridade nesse governo. A previsão é que os trabalhos sejam iniciados ainda neste mês de abril, em diversos bairros do Recife, mapeados pela Prefeitura diante das necessidades, como Casa Amarela, Dois Unidos, Bomba do Emetério e Barro, que historicamente apresentam deslizamentos de barreiras, principalmente num período chuvoso, causando transtornos e até mortes. Vale destacar que o que aqui foi autorizado é o início de obra. São 18 obras que já estarão iniciadas de forma imediata. A gente está falando de um convênio que tem mais de 10 anos, que passou muitos anos aí adormecido e que a gente conseguiu fazer um trabalho com as duas equipes técnicas para viabilizar. Lembrando, quem mora em área de risco não pode esperar. Uma noite, um sonho, uma vida pode ir embora. As obras anunciadas deverão beneficiar 717 famílias, num total de quase 3 mil pessoas. Ana Paula é moradora há 30 anos do Parque Residencial de Milagres, no Barro, Zona Oeste do Recife. Em maio de 2022, a localidade foi uma das mais afetadas pelas chuvas. Na época, 20 pessoas foram soterradas e 14 morreram. Foram 20 pessoas soterradas, 6 pessoas só de uma família só, que a gente perdeu lá na comunidade, uma cena muito triste. E hoje, a tranquilidade de que as pessoas vão poder dormir sossegada, sem escutar os gritos que escutaram no dia 30 de maio, para a gente é um alívio muito grande. Acendeu uma luz, uma esperança que esses projetos vão ser concluídos antes que o inverno chegue. Depois do evento, o presidente Lula seguiu para o Ceará para visitar obras da Ferrovia Transnordestina e assinar ordem de serviço para a construção de um novo ramal da transposição do Rio São Francisco. E Pernambuco recebeu hoje mais de 72 mil doses de vacinas contra a dengue. 20 cidades aqui do estado, com muitos casos de arboviroses, vão receber essas vacinas. O público-alvo da campanha são crianças entre 10 e 11 anos de idade. Gente, uma grande vitória para o estado de Pernambuco. Estamos recebendo 70 mil doses de vacina contra a dengue. Que bom que a parceria com o Ministério da Saúde e o reconhecimento da importância do estado de Pernambuco dentro dessa rede nacional na prevenção das arboviroses. Então, as crianças de 10 e 11 anos no estado de Pernambuco, nos municípios que foram definidos pelo Ministério da Saúde, devem procurar os postos de saúde, no caso os responsáveis, os pais, mães, para que possa ser feita a vacina para a proteção dessas crianças para as arboviroses, nesse caso em especial para a dengue. O dono do micro-ônibus, que atropelou 34 pessoas durante uma procissão no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, prestou depoimento hoje. Ele confirmou que o veículo teria apresentado problemas no dia do acidente. Cinco pessoas morreram. O dono do micro-ônibus envolvido no acidente, que aconteceu no último domingo em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, prestou depoimento na Delegacia de Prazeres nesta sexta-feira. O veículo estava altamente regular, de acordo com a Secretaria de Trânsito, juntamente com a Prefeitura. Todos os motoristas que conduzem esse veículo, eles têm licenciamento junto com a AGTT para poder operar o veículo e a sua habilitação, de acordo com o órgão gestor, que é o DETRAN. E realmente era o motorista que ele próprio arrendava o carro a mim e ele mesmo resolvia a questão das fogas dele. O veículo saiu em perfeitas condições para fazer o percurso, tanto é que ele chegou a dar uma viagem normalmente e o problema não foi freio. Como proprietário, antes de entregar o arredentário, a gente precisa olhar os pneus, como é que estão os freios, olhar óleo, água do carro. Uma vestoria que a gente faz pela manhã ao entregar o veículo para o motorista. No dia do acidente, o veículo estava sendo conduzido pelo pai do arrendatário do micro-ônibus. Em determinado momento do dia, o carro teria apresentado algum problema e que a orientação foi de retornar para a garagem. A princípio ele deu uma pane no motor de partida e nós mandamos o motorista levar o veículo de volta para a garagem depois que ele constatou que o carro não estava funcionando. Quando acontece uma situação como essa, o mais sensato talvez não seria um reboque para não deixar o veículo funcionando? Muito bem, Anderson. A gente tentou pegar um reboque no dia, mas como era um domingo de Páscoa e domingo por ser feriado, a gente não conseguiu imediatamente um reboque. Então, para não atrapalhar onde o carro estava, a gente tomou a decisão de levá-lo para a garagem. Mesmo tendo passado por uma perícia inicial no dia do incidente, o micro-ônibus foi removido aqui para o pátio do 6º Batalhão em Prazeres para uma avaliação mais detalhada. Até esta sexta-feira, cinco dias depois da tragédia, nenhum perito do Instituto de Criminalística realizou essa vestoria complementar. Esse ônibus está com a elétrica neste momento danificada e há necessidade de um profissional da área, um eletricista no caso, para que possa essa perícia final ser realizada. Questionados se o seguro do veículo chegou a ser acionado, um dos advogados explicou que a apólice só pode prosseguir quando o proprietário receber informações técnicas da perícia. Com a perícia vai dizer realmente o que foi que aconteceu. A gente não pode acionar uma situação teoricamente seguro que a gente não sabe qual é o resultado da perícia. O micro-ônibus que atingiu fiéis durante a procissão fazia a linha Marcos Freire e Barra de Jangá. Das várias pessoas que foram atropeladas, cinco morreram. E hoje a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes montou um mutirão de serviços de saúde para atender os parentes das vítimas do atropelamento. Ao lado da ladeira da tragédia recente que marcou Pernambuco, desta vez é o cenário onde as vítimas e seus familiares vêm buscar ajuda. Vilma, que ficou entre o micro-ônibus e um caminhão, se recupera bem dos ferimentos. O mais difícil é superar o trauma psicológico. Estou sentindo muitas dores, a pancada foi muito pelo corpo. Eu estava com uma criança de três anos no braço, só que aí eu preciso falar com o psicólogo para limpar mais minha mente. Leandro buscou o atendimento psicológico para a esposa dele. Ela já vinha com os casos de ansiedade muito forte, aí agora depois do ocorrido aumentou. Aí eu estou vindo procurar ajuda psicológica, alguns medicamentos para ver se eu consigo fazer o tratamento dela corretamente. É um movimento para identificar as necessidades das famílias e das vítimas. Na próxima terça-feira, dia 9, vai acontecer aqui mesmo, na EREM Adelaide Pessoa Câmara, um mutirão para orientação e suporte jurídico, voltado principalmente para as famílias que buscam indenizações. É uma parceria do município com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, Defensoria Pública e Sindicato dos Corretores de Seguros. Nós vamos fazer uma grande ação jurídica, exatamente para avaliação de direitos, ou seja, a Prefeitura vem fazendo as articulações necessárias para o apoio a essas pessoas. Olha, quem abastece o carro ou a moto com gasolina deve ter percebido um aumento no preço do combustível desde o mês passado. Como não houve uma divulgação de reajuste pela Petrobras, a nossa equipe foi mostrar por que o preço subiu. No Recife, o preço varia de bairro para bairro. Na Boa Vista, tem posto de combustível com um litro da gasolina custando R$ 5,90. Neste outro, no mesmo bairro, o preço é de R$ 5,93. Já na Madalena, faltam R$ 5,00 para o litro chegar a R$ 6,00 neste posto. Valor alto para quem precisa abastecer até três vezes por dia, como José, que trabalha com o transporte de passageiros por aplicativo. Dá o máximo de R$ 60,00 de combustível ao dia. A sensação do consumidor é que há alguns meses a gasolina subiu tanto de preço que nem pesquisar está surtindo efeito na tentativa de economizar. A variação é muito pouca, então a gente termina abastecendo em qualquer lugar e aí vamos pela bandeira, pela confiabilidade, pelo local que a gente tem uma segurança maior com o combustível. Os aumentos são colocados imediatamente. Agora, para baixar não, para baixar demora muito para baixar. Isso vem acontecendo. Eu acho que deveria ter uma fiscalização para, enquanto os postos tiver combustível, vender pelo preço anterior. Elton já calculou que o aumento do preço teve impacto no orçamento familiar. O GNV aumentou de R$ 3,39 para quase R$ 5,00 e o álcool aumentou quase R$ 1,00. Nessa junção aí, foi R$ 2,00 a cada metro e litro que eu coloco. Então dá essa diferença no mês mesmo, atrapalha muito. E isso faz muita falta. Praticamente são duas cestas básicas, né? Que fica faltando, pode ser um pago na internet, uma água de casa, que são as contas amêndo, realmente faz uma diferença muito grande. A pergunta que todo mundo se faz é por que a gasolina está mais cara? De acordo com o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis de Pernambuco, o preço do litro da gasolina tem variado de R$ 5,80 até R$ 6,00 em todo o estado. Sem nenhum anúncio recente de reajuste da Petrobras, o sindicato explica que são outros os fatores que têm colaborado para a alta de preço da gasolina, não só aqui em Pernambuco, mas na região nordeste como um todo. O presidente do Sindicato de Combustíveis aponta fatores internos e externos na formação do preço repassado na bomba. A gente hoje é mais atendido pela Acelen, que é a refinaria da Bahia, que ela utiliza essa linha de reajuste, aumento com barril de petróleo, aumento com dólar, corriqueiramente. E aqui a gente ainda sofre com a questão do encerramento da safra de açúcar e de álcool. Então, consequentemente, 27% da gasolina é alcanidro, ela sobe também. Outro ponto é a inflação. De acordo com o IPCA, o índice de preço ao consumidor calculado pelo IBGE, em fevereiro a gasolina teve aumento de 2,93% no país. Por enquanto, não há previsão para que haja redução do preço. Vai depender muito dos conflitos internacionais, de como a economia do Brasil está se comportando, para que a gente tenha e procure aí uma solução mais adequada para essa política de preço. Até a próxima terça-feira, o Recife vai ter como prefeito o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A mudança aconteceu porque o prefeito João Campos viajou. Nem a vice-prefeita, nem o presidente da Câmara dos Vereadores podem assumir o cargo porque pretendem disputar as eleições este ano. A transmissão do cargo ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira. Pela primeira vez, a prefeitura do Recife foi assumida por um presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A mudança ocorre por conta de uma viagem que o prefeito do Recife, João Campos, vai fazer para Boston, nos Estados Unidos. O desembargador Ricardo Paes Barreto se disse orgulhoso por assumir a gestão do município. Realmente é um fato inédito na história do Brasil. Pela primeira vez, um presidente de tribunal assume a prefeitura. Isso me deixa muito honrado, muito satisfeito. Mas isso decorre de algo que a gente, se tiver uma visão maior, decorre da nossa democracia. Na linha sucessória da prefeitura, normalmente estariam a vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão, e o presidente da Câmara de Vereadores da capital, Romerinho Jatobá. No entanto, se um dos dois assumisse a prefeitura, não poderiam disputar as eleições deste ano. Por isso, foi preciso aprovar uma emenda à lei orgânica do município, para que o presidente do TJPE virasse o prefeito. Durante esse período, o desembargador explicou que vai cumprir a agenda de compromissos do município normalmente. A agenda está já devidamente programada. Vamos ao morro, vamos inaugurar equipamentos, vamos inaugurar creche, vamos visitar algumas obras importantes do Recife, tudo dentro do cronograma. E no domingo, se Deus quiser, vamos lançar a regata do Recife, para ficar no calendário Recife, que não tem uma regata própria. A partir desse ano, em setembro, o calendário ficará com a regata do Recife se repetindo a cada ano. O desembargador Ricardo Paes Barreto permanece no cargo de prefeito do Recife até a próxima terça-feira, que é quando o prefeito João Campos retorna de viagem. Logo depois da posse desta sexta-feira, ele também deu detalhes a respeito do leilão do edifício Holiday, em Boa Viagem, que está desocupado desde 2019. De acordo com o prefeito em exercício, todo o processo deve ser finalizado em um prazo de até três meses. Com a alienação que está prevista para maio, segunda quinzena de maio do corrente ano, o valor que vem a ser arrecadado será revertido, grande parte deles, porque há outros débitos fiscais, trabalhistas, enfim, mas grande parte será revertido para os proprietários, que com essa quantia poderão, pelo menos, adquirir um imóvel, ou dar entrada num outro imóvel com mais utilidade, porque a grande maioria, pelo que eu tenho conhecimento, está morando de favor ou sem condições de uma morada digna. Este ano, com as eleições para prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, os candidatos e partidos políticos precisam ficar de olho no calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje e amanhã, por exemplo, se encerram prazos importantes. Vamos conferir com Ciro Guimarães. Boa noite, Ciro. Boa noite, Meire. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Guararapes. Realmente, hoje, se fecha essa janela partidária para que os políticos que vão se candidatar nas próximas eleições possam fazer essa mudança de partido sem perder o mandato e sem sofrer consequências lá na frente. Então, hoje, termina esse período de desfiliação partidária. E amanhã, os políticos têm um último dia para se filiar num novo partido. Quem vai explicar aqui pra gente como é que funciona essa janela partidária é o Cícero Barreto, secretário jurídico aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e a Tainara, que está aqui com a gente, que é intérprete de Libras, então, para facilitar para quem está em casa dar essa acessibilidade. Cícero, muito boa noite. Muito obrigado aqui pela participação no Jornal Guararapes. Hoje, termina esse prazo, então, os políticos tinham até hoje para fazer essa desfiliação dos partidos. Quem quiser concorrer na eleição do 6 de outubro, muito boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Exatamente. De acordo com a lei dos partidos políticos, hoje encerra o prazo para que os detentores de mandato eletivo que foram eleitos pelo sistema proporcional possam mudar de partido sem que, para isso, ele tenha que perder o mandato. Convém lembrar que isso acontece apenas para os detentores de mandatos que foram eleitos pelo sistema proporcional, porque os eleitos pelo sistema majoritário, que são prefeitos, governadores, eles são os detentores do mandato, então o mandato pertence a eles. Se eles mudarem de partido, não perdem, não tem perigo de perder o mandato. No caso das eleições proporcionais, que são as eleições para os cargos de deputado federal, deputado estadual e vereadores, a legislação entende que esse mandato pertence ao partido. Então, a janela partidária é uma previsão da lei dos partidos políticos de que isso configura uma justa causa para que este detentor de mandato possa mudar de partido neste período sem correr o risco de perder o seu atual mandato. A legislação prevê também que o pretenso candidato, nas próximas eleições, ele tem que estar filiado ao partido com o qual ele pretende concorrer pelo menos seis meses antes da data do primeiro turno da eleição, que é o dia 6 de outubro. Então, amanhã é exatamente o encerramento desse prazo, de seis meses anteriores à data da eleição. E a própria lei prevê também, o calendário eleitoral, que a janela partidária... Esse prazo dessa janela partidária se encerra nesta sexta-feira para desfiliação, neste sábado para filiação, porque faltam aí exatamente seis meses para o primeiro turno das eleições. Meire. Agora vem aqui comigo para esse recadinho super especial. Quer começar o mês com muita economia, qualidade e variedade? É só passar em um novo atacarejo mais próximo de você e conferir as ofertas de fim de semana. São preços imbatíveis. Em açougue, bazar, bebidas e muito mais. E olha, usando o Novocard você faz suas compras parcelando alimentos em até três vezes, sem juros e itens de bazar em dez vezes sem juros. Fique por dentro de todas as promoções e novidades do Novo, seguindo o arroba Novo Atacarejo nas redes sociais. Novo Atacarejo, o melhor disparado com a economia do jeitinho que o pernambucano gosta. Daqui a pouquinho começa o Jornal da Record. Veja alguns assuntos de hoje. Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, as últimas informações sobre a batida de um carro de luxo em alta velocidade que terminou com a morte de um motorista de aplicativo em São Paulo. Depoimentos de testemunhas colaboram para a versão de que Fernando Sastre Filho bebeu antes de dirigir. No Rio de Janeiro, o escritora é atacada por cães pitbull e internada em estado grave. Os tutores dos cães foram presos. O Jornal da Record começa às cinco para as oito. É já. Amanhã, o combustível para a final do campeonato pernambucano de 2024 vai ser especial, né gente? Vai ser preciso controlar os nervos para o clássico. Hoje a polícia militar afirmou que o plano de segurança foi reforçado. O esquema vai contar com mais de mil policiais militares de vários batalhões especializados. O esquema está reforçado. Serão 1.070 policiais postados desde os locais mais distantes, que são os bairros, terminais integrados, estações de metrô, até o perímetro aproximado da Arena Pernambuco, de maneira a garantir que o torcedor chegue com segurança e saia com segurança da Arena amanhã. A Polícia Civil também montou uma estrutura para receber possíveis torcedores envolvidos em confusões, atos de vandalismo e crimes. E avisa, dependendo da situação, ele pode ser autuado em flagrante por associação criminosa. A Polícia Civil vai participar do esquema de segurança também, logo mais no clássico de sábado, atuando dentro do estádio com a delegacia do torcedor. Para dar suporte à Polícia Militar para qualquer encaminhamento de ocorrência, então ele já pode levar para dentro do estádio, dentro da nossa delegacia, que vai dar todo o apoio e, uma vez formalizando os procedimentos, encaminha para o juizado do torcedor para, obviamente, haver uma decisão judicial a respeito do fato encaminhado. O coordenador do grupo de trabalho de futebol da Secretaria de Defesa Social lembra que já existe uma proibição quanto ao uso de roupas e adereços que façam alusão a torcidas organizadas e que ninguém terá acesso ao estádio usando algo do tipo. Para este jogo de amanhã, o mandante é o esporte, então temos duas torcidas elencadas neste ato da Federação Pernambucana de Futebol que estão proibidas de acessarem com acessórios, vestimentas, então é a torcida jovem e a jovem do leão, então o torcedor a gente já avisa que não compareça com vestimentas e aí a gente engloba camisa, boné, bandeira, faixa, outros acessórios relacionados a essas duas torcidas, a jovem e a jovem leão, que serão proibidos de entrar no estádio. E você vai ver a seguir o clima entre os torcedores de esporte náutico para essa final do Campeonato Pernambucano de Futebol. Até já! Legenda Adriana Zanotto 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 E aí E aí E aí O Abril Cultural está movimentando o Shopping Recife com uma programação que mistura gastronomia, música, teatro, artes visuais E a gente vai pra lá conferir a agenda desta sexta-feira com Priscila Assis Sextou Priscila, boa noite Boa noite pra você, Meire, boa noite pra todo mundo Sextou e com muito sabor aqui no Abril Cultural Hoje é a noite, na verdade, esse fim de semana é a noite da gastronomia E olha só essa belezura que está sendo preparada aqui pelos chefes César Santos É a famosa galinhada nato Galinhada nato que está aqui participando do nosso Abril Cultural, né, começando com a gastronomia Pernambuco gastronomia, então assim, sempre uma satisfação participar desses eventos gastronômicos Que é uma delícia Aqui as pessoas encontram vários tipos de cozinhas, tem muita coisa boa Tem muita coisa boa, você tem 13 chefes, você vai ter do queijinho simples, de um bom hambúrguer, de uma boa linguiça, de um bom bolo também Então tem pra todos os gostos Galinhada que é meu carro-chefe nesse evento E estamos aqui três dias, hoje, sábado e domingo Amanhã começa cedo, né, meio-dia Amanhã começa cedo, vem almoçar com a gente, tá uma delícia E olha, tem uma coisa muito importante, a comidinha aqui vai até 40 reais Muito obrigada então, César Eu vou andando aqui, Meire, pra te mostrar mais o movimento É gratuito, pras pessoas entrarem aqui e conferirem essas atrações Lá dentro tem um outro espaço, vou pedir pra André passar na frente pra poder mostrar É justamente onde tem a apresentação de bandas Já teve a apresentação aqui também nesse espaço lá de fora E agora o público está nesse outro ambiente que também faz parte do Abril Cultural E aqui tem muito mais variedade também de gastronomia Estão há várias barraquinhas aqui com muito sabor Trazendo aí desde o litoral até o sertão a nossa cultura gastronômica E a gente está mostrando ao vivo agora a apresentação da banda Vanilla Bruyne Há também um espaço pra crianças, olha só Ali é o cantinho do Minichef, onde vão acontecer também aulas pra criançada Oficinas né, esse final de semana tem oficina de bolo de pote, oficina de brigadeiro Então os pais que quiserem vir pra cá podem trazer as crianças pra participar também das atrações E a quanto aproveitam aí todos esses sabores Lembrando que esse fim de semana é o fim de semana gastronômico E na semana que vem vai ser a vez dos artesanatos Depois tem artistas plásticos e expressões artísticas também Então o mês todo de abril com muita programação aqui Atraindo todo o público pra zona sul do Recife Deixa eu aproveitar e conversar com algumas pessoas aqui Pra saber o que elas estão achando, se estão curtindo aqui esse momento Deixa eu ver quem pode aqui falar com a gente Olá, boa noite, o que é que vocês estão achando desse evento? É bacana? Ah, maravilhoso, a presença do Chefs aqui, tudo delicioso Deu pra escolher alguma cozinha? Foi difícil? Ah, com certeza, a Clavinha Luna aqui presente, nada deixado É um convite irresistível, né? Desculpa, não entendi É um convite irresistível, né? Com certeza, com certeza Muito obrigada, viu? Bom passeio E a gente segue então acompanhando aqui a banda nessa apresentação Vanilla Blue É com você, Meire Valeu, Priscila Pense numa sexta animada, né? E assim a gente se despede O Jornal Guararapes está terminando Fique agora com o Jornal da Record Logo depois, a edição especial de Reis Em seguida, Gênesis Boa noite, bom fim de semana Tchau, tchau, gente Até segunda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.